E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! Salve, salve galera! Beleza? Rise Gaming com mais um vídeo aí para vocês. A gente está trazendo aqui esse vídeo para estar trazendo aí a atualização da Scania 103 aí que o Lindomar vem editando aí para nós aí. Essa aqui já é a versão 4.0. Como vocês sabem, eu vinha trazendo algumas skins aí para esse mod. E agora ficou bem top, né? Eu estive conversando com ele aí nos últimos dias aí na página lá. E eu tinha comentado com ele que eu não estava conseguindo aplicar a cor de fundo no caminhão no defletor ali no aerofólio. Estava ficando sempre branco. E ele fez a correção, galera. Ele mapeou aí o defletor aí, liberou a nova template. Vai estar disponível aí junto com o download. Já vai estar no mod. Vai vir fixo no mod uma skin aí de umas skins que eu fiz. Ele colocou aí. Queria mandar um salve agradecer ele aí. E todas as skins, galera, que eu já liberei para o caminhão vão estar funcionando aí nessa versão, tá? Claro, ative uma por vez, beleza? Não ative todas ao mesmo tempo não para não bugar, tá? Você escolhe aí a que você mais gosta ativa para você poder jogar aí, beleza? Então, não está entrando aqui na oficina para a gente estar dando uma olhada nas personalizações dela aí, teve algumas mudanças aí. Vamos ver o que mudou no mod. Vamos lá. A cabine agora é a top line. Chassi aí, ó. Agora tem um chassi pouquinho em 4x2. Aí a skin funcionando aí de boa. 6x2 com o eixo erguido ali. 6x4 e o rebaixado que a gente gosta. Os motores são os mesmos no mod. As transmissões também. No interior é a mesma coisa também, só que pelo... É... Vamos ver o que vai ter de opcional. E as pinturas. Essa skin aqui, ó, é uma que eu tinha liberado há um tempinho atrás. Não sei se vocês lembram. O defletor aqui ficava preto. É branco, né? Ele corrigiu lá. Colocou a logo aqui do meu canal aqui, né? Mais uma vez aí. Muito obrigado aí, lindo. Mas tamo junto. Valeu. Essa foi a primeira skin que eu fiz para Scania, galera. Então, tá aí. Ele colocou ela fixa. Ela já vai vir no mod aí para vocês. E essa aqui é a que eu estou usando. Vocês estão vendo aí que aqui eu fiz e aqui ele deixou. Não está dando nenhum tipo de conflito. Está funcionando de boa aí. A pintura azul clássica, né? A cor personalizada e a metalizada. Ó, bem que toque esse pinho. Oficionais. As antenas, né? Tirar tudo aqui. Vai ficar melhor para a gente configurar. Grade fosca. Agora tem a logo aqui, ó. 320, 360. Bem legal isso aqui que ele colocou. O para-choque é o preto fosco, né? O preto fosco e o pintado, né? Que fica, vai ficar na cor da skin aqui. O adesivo do RNTRC aqui. Aqui vai ter o adesivo Paz, né? Mas se você tiver com a skin vai bugar. Vai ficar estranho. A escada. As rodas eu vou estar deixando o link delas na descrição. Beleza, galera? As rodas que eu estou utilizando. Vai estar tudo na descrição do vídeo aí. Ela tem os lameiros animados aqui. Lado de cá. Lado de cá. Quem já conhece o mod já sabe, né? A principal mudança dela aí mesmo foi ele ter incluído o chassi e os opcionais aqui no interior. Bem legal, hein? Olha lá que top, ó. Passando ali o... Ah, quem lembra aí foi o trailer de lançamento do ETS-2, hein? Subute lá com os boots. Não tem. Mais fone ali. iPhone é pra quem tem dinheiro. Os volantes. Aqui já estava ativado, hein? Como eu disse, você tem o mod A3.0. Você desativa A3.0 pra colocar essa aqui. O vidro escurecido. Vamos pôr os TX aqui de novo. Nós tirou. Vamos colocar ela no toco dessa vez. Vamos pôr ela no toquinho aqui pra nós ver como é que é que ela vai ficar lá fora. Tirar isso aqui. Não combinou. Vamos colocar a skin do canal aí, né, galera? A skin que ele fez aí, que ele colocou aí pra nós. Então é isso aí, galerinha, ó. Versão 4.0 aí da Scania 113. Quem curtir, quem gostou aí, deixa um like. Se inscreva se você não é inscrito aí. O link de download do caminhão vai ser direcionado lá pro canal do Lindomar. Quem for baixar lá também, dá uma moral. Se inscreve lá. O cara já tem tempo aí que ele tá trabalhando nessa Scania aí. Quem conhece a Scania sabe que ela é top pra caramba. Então dá uma moral lá também, beleza? Essas rodas aqui vai estar tudo na descrição. As outras skins que eu já fiz pra esse mod também vão estar na descrição aí, beleza? Então, galera, é isso aí. Tamo junto. Rise Gamer, valeu. Fui. We're coming back to you. 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 Tchau.